Salve pessoal rapaziada, sejam bem-vindos em mais um vídeo no canal e é o seguinte, de acordo com o Soutimão, o ídolo do Kurtz fala demais sem trai cacete o dedo Willio com o atacante dos planos do Fáscoa, eu fico curioso, quer saber quem é esse atacante que está nos planos do Fáscoa, então fica no final do vídeo, sem mais regulação, roda a íntro. Com a volta de Fernando Lázaro, o Corinthians mapeia o mercado da bola, fechando novas aquizações, o ataque que conta com os destaques de Europa e do Roger Getsead Sofira Tema. Nesta quarta-feira, dia 8, durante os programas Os Donos da Bola, da TV Padeirantes, Neto analisou o atual Enem com o Alvinegro e indicou a aquização de Lele, do Forte Redondo da Partilheiro do Campeonato Carioca, até aqui já foram 7 gols em 7 partidas, saca só a fala do Neto, esse Lele, o Duílio, Palmeiras Santos, o Lele no 18 tem 7 gols em 6 jogos, na verdade são 7, pelo Campeonato Carioca, esse moleque é bom de bola, um negão de 1,85 choca muito em 25 anos, vocês que estão procurando um jogador de velocidade e vai ser gols, é o Lele, talvez quem faz a estatística se não tenham visto o jogo onde opinou Neto. É rapaz, realmente eu assisti um jogo do Lele e o cara joga muito menos né, é, pô, não, Carioca é o artilheiro isolado, na frente de gabigú, de piso, de cara, não tem pra ninguém, né, ele é o artilheiro, pô, ele é fácil tá de olho né, e tem muita especulação de clube da Série A que vai jogar esse ano né, é, contrata ele, Bahia também né, e é um monte de time aí de olho né, continuar sim, terminar como artilheiro carioca né, com certeza e não vai permanecer por muito tempo no Foda Redonda né, bom, apesar desse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o like, compartilhe e comente, até a próxima, tchau!